Vou trazer informações agora sobre tráfico de drogas. Um garoto que foi preso, um jovem que foi preso, acusado de transportar drogas para a cidade de Teresina, vindas do Acre. A Gorete Santos está ao vivo, traz detalhes para nós no Jornal do Opial. E, Gorete Santos, boa tarde para você mais uma vez. Mais uma vez, boa tarde, Jorge, a você e a todos. A prisão ocorreu durante o final de semana, ali na região do terminal rodoviário aqui de Teresina. Com esse jovem, foi encontrada uma mochila e dentro, pelo menos cinco tabletes de crack. A polícia descobriu que ele já tinha uma condenação na capital do Acre, Rio Branco. Mas, ele é daqui de Teresina e atua na região norte da capital. A gente vai ter mais detalhes acerca da apreensão dessa droga, da prisão dele também, agora com o delegado Eduardo Aquino, aqui da TEP, que está conosco, trazendo as informações. Começando por quais as circunstâncias em que a polícia constatou e acabou efetuando essa prisão e apreensão também. Boa tarde. Boa tarde. Nós estávamos num trabalho de rotina, de prevenção que a gente vem fazendo no terminal rodoviário de Teresina. Estávamos com equipes da DEP, lá por volta das 22 horas do sábado, e nós avistamos esse indivíduo, que já é conhecido nosso, já é investigado aqui da DEP. Nós o avistamos na saída da rodoviária com uma mochila bastante volumosa nas costas. Então, isso levantou a nossa suspeita. Nós passamos a fazer o acompanhamento dele, vimos quando ele adentrou a um táxi e saiu. Nós, de imediato, eu juntamente com outra agente de polícia, saímos no acompanhamento dele. E, ao chegar ali na Avenida Miguel Rosa, na altura do SAMU ali, nós resolvemos fazer a abordagem. Paramos o trânsito, fizemos a abordagem, e, ao verificar a mochila dele, realmente foi constatado aí cinco tabletes grandes de crack, que totalizou aí mais de cinco quilos. Foi dado voz de prisão a ele, causou um certo tumulto, porque ele resistiu bastante à prisão. O trânsito foi paralisado naquele horário, naquele momento, mas conseguimos conter-lo. Vinha também passando uma viatura da Polícia Militar, que nos deu o apoio. E, depois, ele foi levado à Central de Flagrantes, onde foi autuado e colocado à disposição da Justiça. Chama a atenção, realmente, o fato de que, como você falou, ele já tem uma condenação no Estado do Acre, que também foi preso lá com uma quantidade grande de entorpecentes, e tem uma condenação de 16 anos por tráfico de drogas lá. A polícia já tem conhecimento de onde vinha essa droga, para qual seria o destino também? Não, ainda isso vai aparecer no decorrer das investigações. Nesse primeiro momento, como esse trabalho preventivo que a gente vem fazendo no terminal rodoviário, vem surtindo efeito, acho que só esse ano já é a sexta ou sétima apreensão que a gente faz, vindo do terminal rodoviário. Mas essa questão de onde estava indo, ou de onde estava chegando, ou se ia essa droga, a gente vai aparecer no decorrer do inquérito, com as investigações, para que a gente possa identificar eventuais outros suspeitos ou outros envolvidos. Falando nessas operações, inclusive, delegado, na última semana, acho que essa foi a quarta grande operação aqui em Teresina, um trabalho que tem se intensificado também com bons resultados. Exatamente. Nos últimos sete dias, foram quatro operações bem sucedidas aqui na DEPRE, com um volume de droga bastante alto, o volume de droga soma-se, todo o material apreendido nessas quatro operações, dá mais de 15 quilos de entorpecente, pistolas, armas de fogo. Então, isso mostra que a DEPRE está empenhada no combate ao tráfico de entorpecentes aqui na capital. E principalmente atuando em todas as zonas. Nessas quatro operações, houve atuações da DEPRE em todas as zonas de Teresina, e é esse o trabalho que a gente quer fazer, não deixar essa droga se espalhar pela nossa capital. Quero agradecer, delegado Eduardo Aquino, pelas informações prestadas aqui ao Jornal do Piauí.